O Twitter confirmou nesta segunda-feira que aceitou a proposta do bilionário Elon Musk em um acordo avaliado em 44 bilhões de dólares. A venda representa uma mudança dramática para o Conselho da Rede Social, que originalmente tentou impedir o sul-africano de tornar a plataforma uma empresa de capital fechado. Em um comunicado conjunto sobre o anúncio da compra, Musk ressaltou A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a Praça Pública Digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade.